Eu tô muito apaixonada por esse caderno argolado da Tilibra. Além de lindo, ele vem com 12 divisórias, todas bem decoradas, e vem também com 160 folhas pautadas. Ele tem um tamanho colegial, a capa dele é dura, e a ferragem dele é na cor rosê. Você abrindo, você pode organizar da maneira que quiser. Não é sensacional?